Cidade no Além 3. Detalhes da cidade extraídos das obras de André Luiz O livro Nosso Lar, principalmente, é rico em detalhes acerca da cidade, de seus logradouros e de suas edificações. Passamos a reproduzi-las na ordem em que se apresentam, citando ao final o número da página do livro. 25ª edição, 1982 Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos moros, coberto de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr-do-sol em tardes primoveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções, situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. Dois jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de mil benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência, para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar, carinhoso. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente imobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Páginas 26 e 27 Aquela melodia renovava-me as energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóboda cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flórias guirlandas, que vinham do teto à abase, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase férica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, setenta e duas figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo, e compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhavam a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão morando com o governador, através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Páginas 28 e 29 Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-se, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada a cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. À pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada. Destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era. Onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali. Adornando verde de cambiantes variados. Aves de plumagens, policromas, cruzavam os ares. E, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas. A se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos, rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos, entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Páginas 45 e 46 Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lízias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro. Atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade. Porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes. Mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu o solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atendem-se a doentes. Ouvem-se rogativas. Selecionam-se preces. Preparam-se reencarnações terrenas. Organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral. Ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Páginas 50 e 51. A essa altura, atingiramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Temos nesta praça o ponto de convergência dos seis ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Irrespeitoso comentou. Ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de três mil funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Calara-se Lízias, evidenciando como vida reverência, enquanto eu a seu lado contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Páginas 52 e 53. Elevado na visão dos jardins prodigiosos, pedia ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lízias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigzagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Páginas 54. Dado meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lízias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou. Esperemos o aeróbus. Nota número 1. Carro aéreo. Que seria na terra um grande funicular. Retornando ao texto. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro. Suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos. E repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento. Parecendo ligada a fios invisíveis. Em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições. Visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Lízias não me deu tempo a indagações. Abuletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado, entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lízias a descer, sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores. Deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o meu deslumbramento, Lízias explicou. Estamos no bosque das águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui veem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lízias não me deu aso a perguntas nesse particular, indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do rio azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente, abaixo dos serviços da regeneração, e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a terra. Páginas 59, 60 e 61. Passados os minutos, hein-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. Página 96. O nosso lar, dentro de nosso lar. Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu a porta simpática matrona. Página 96. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções. Descansando sobre ele, grande arpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lízias falou pra zenteiro. Página 97. Em seguida, chamou-me Lízias para ver algumas dependências da casa. Demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Página 98. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar. Nunca mais que um. Apresentando 30 mil bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. Dezoito anos, estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Página 115 e 116. E o problema da herança? Inquire de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura, sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3 mil bônus hora auxílio, no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual, durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto acompanhando Lízias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar, entre as grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicíneas de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice. Pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos austos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longo, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não consegui emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Páginas 126 e 127 Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram com meios de serviço intenso. Percebendo-se a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral. Dá trabalho a mais de 100 mil criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí, a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias com tom grave. E, notando minha estranheza, explicou o solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Página 145 Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o Hospital de Sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal de Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Página 146 Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando. O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito. Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro, no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida os vigilantes das primeiras linhas. Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de um quilômetro, quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Páginas 168 e 169 Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E, observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes, entre aspas, para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para ministros visitantes e estudiosos em geral. Reservando-se, porém, um dia assinalada beleza para as conversações do governador. Quando ele se indigna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. — Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza — acrescentei. — Sem dúvida — prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou. Segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente quarenta anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de Veneranda na organização de recintos dessa ordem, no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda a parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam cinco numerosas classes de aprendizados e cinco instrutores diferentes. No centro funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito cinco projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões? Tal como o dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou. Há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva, olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa a vasta compensação. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira. Mas, identificando-me, o interesse silencioso prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie, de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra e envia por sua vez ardentes afirmações de esperança e em serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com um umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. A noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra Veneranda continuou Narcisa animadamente. É também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Páginas 175 a 178 Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta, para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho, vitusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a Acácio Pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma benção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentar a tamanha impressão de bem-estar. Assim, caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Página 180 Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí, a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Página 185 Chegada a hora destinada à preeleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salústio, para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortavelmente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de mil pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que vinte entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida, onde se via a poltrona da instrutora. Página 201 Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós, concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. Página 205 Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Ilda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lízias, as glicíneas e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortências inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas. Há a guisa de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando o gracioso teto. Páginas 205 e 206 Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Página 227 Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos, antes, os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma escada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de dez minutos, far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Espiridião, informou Tobias, atendendo-me à curiosidade. Páginas 229 e 230 Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestravam animadamente. Lízias, a meu lado, logo que deixamos o aeróbus numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso. Finalmente vai você conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam o extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim. Rime desconcertado, e nada pude replicar. Nesse momento atingimos a faixa de entrada, onde Lízias pagou gentilmente o ingresso. Notei ali mesmo o grande grupo de passeantes, em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque, em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro, temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Com efeito, depois de atravessarmos Alamedas Risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava completo. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Estasiara-me, ante a reunião, que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que vi agora excedia tudo que me deslumbrara até então. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo, nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando o extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das que se conhecem na terra, guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Páginas 248 a 251. Há referências ainda quanto às edificações de nosso lar em outros livros de André Luiz que passamos a transcrever. Na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Benção, situado na zona dedicada aos serviços do auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente, antes de entregar-se aos trabalhos de assistência, sob sua direta responsabilidade. À tardinha, pois, em virtude do programa delineado, encontrávamos-nos todos em grandíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam ao fundo, atraindo-nos a atenção. Obreiros da Vida Eterna, 12ª edição, Febe, p. 25. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o Círculo Pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos povoados de arvoridos e jardins convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou o úmido encantamento exclamando. O centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Os Mensageiros 14ª edição Feb p. 21 No Templo do Socorro Nota nº 1 Instituição da cidade espiritual em que se encontra o autor Nota do autor espiritual Entre a terra e o céu 8ª edição Feb p. 9 Retornando ao texto No Templo do Socorro o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós o ouvimos com a melhor atenção. Logo do socorro e o típico de